Bom dia, sou a pequena Márcia, tudo bem com vocês? Deixe um like e se inscreva no meu canal para me ajudar. Eu vou replantar essa orquídea aqui, ó. Ela estava num cantinho do meu orquidário, ela todo ano floresce, só que ela estava perdida de coxunilha, porque ela que está no canto, você nem, às vezes não olha, ela está no cantinho, mas eu já peguei o colosso. Daí, já limpei ela, tudo aqui, então eu vou replantar. Daí, como eu tirei o vaso, olha lá, deu duas mudas. E olha só cada gemona bonita. Olha aqui. E outra aqui, ó. Então, eu já amarrei aqui para ficar mais fácil para replantar ela e vou replantar aqui nesse vaso. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa flor. Por quê? Porque eu preciso da orquídea e a flor, já, eu já vi ela, então não tem necessidade de ela ficar. E tem um perfume maravilhoso, ó. Lindo, linda, 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 linda. Então, aqui onde eu cortei, vou passar a canela. Sempre onde você corta, passa a canela, gente. Então, aqui eu já coloquei o isopor no vaso. Olha, o vaso todo furadinho. Eu furo com ferro de solda e agora eu vou pôr aqui o substrato. Ele economiza substrato e o vaso não fica tão pesado. Tiro essa espalhinha. Tem gente que não tira. Eu tiro que fica mais bonitinho e não tem serventia. Essas raízes eu não vou cortar porque elas estão bem. Ela tem até uma brotação aqui, ó. Aqui, se eu mexer, vai ter. Não, eu não vou mexer pra não machucar. Eu não vou mexer. E aqui, com certeza, aqui, ó, tem outra frente. Então, eu vou plantar ele aqui, ó. Vai ficar quatro dedos. Coloca aqui e vamos colocar o palito pra prender. Esse palito vai ficar curto. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é o palito de bambu, ó. É bom que ele é bem comprido. É ruim, só que ele não tem ponta. E a orquídea tem que estar sempre firme, muito firme no vaso. Então, vou fazer uma coisa aqui. Então, vou fazer uma ponta. Ela tá firme, mas tem que prender ela mais. O rizoma sempre em cima do substrato. Nunca enterra o rizoma, gente. Ah, o que é a rizoma? A rizoma é isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Nunca enterrar. Ah, o substrato até aqui, ó. Nunca coloque por cima do rizoma. Se não, ela vai apodrecer e você vai perder tua orquídea. E outra coisa. Quando você recebe orquídea, comprou orquídea, sempre troque de vaso, substrato. Só se aonde você comprou, a pessoa falou assim, ah, eu replantei faz um mês. Daí você não replanta. Mas, eu replanto. Mesmo que seja um mês. Porque o meu cultivo é diferente da pessoa que me vendeu. Então, eu prefiro plantar com o meu substrato. Que daí eu sei como que eu vou poder proceder e molhar. E como cuidar dela. Então, eu prefiro sempre trocar o substrato. Fica mais confiável, né? Você vai poder molhar. Você sabe que vai molhar e escoar toda a água. Agora aqui eu coloco o brincho. Em volta. Não coloco em cima do rizoma. Ela está bamba. Mas, a hora que eu colocar o pendurador, eu prendo ela também no pendurador. A folha no pendurador, ela vai ficar mais firme ainda. Só que ainda eu tenho que fazer. Eu fiz e vendi. E não fiquei nenhum para mim. Então, aqui eu coloco o esfagno. Coloco o adubo. Coloco o esfagno em cima. Assim, ele já segura um pouco a umidade para a orquídea. Sempre coloca... A data do seu replante. Porque... Dois a três anos. Dependendo do vaso ou da orquídea. Como que ela está procedendo. Você vai ter que replantar ela. Então, assim você já vai saber. Quando é que você vai fazer o novo replante dela. Então, está aqui. Eu já fiz uma. Vamos pegar a outra. Essa aqui é uma baita de uma... Então, vai ficar isso aqui de isopor. Isso aqui de substrato. Essa aqui também é uma raiz que está verdinha. Eu não vou tirar. Ó. Quatro dedos. Então. É grandinho, não é. Só que eu não tenho outro vaso. O que eu posso fazer? Para diminuir o tamanho do vaso. Isso aqui. Quer ver? Se você não tem um vaso menor. Você vai cortar aqui, ó. Aí atrás, aqui do vaso. Você coloca isopor. Coloca pedra. E, ó. Vai ficar aqui, ó. E você encosta a traseira aqui. E vai ter menos espaço ali. Mais... É, menos espaço. Porque isso aí não fica tão grande como ia ficar. Completo aqui. Agora, vamos pegar o palito. Vamos pegar o palito maior. E a traseira sempre encostada na borda do vaso. Mas, como aqui eu coloquei o isopor, ela está encostada no isopor. Então, agora, vamos prender. E você joga substrato em cima. Ninguém vai ver que você colocou pedaço de isopor ali. Aperta sem machucar o risoma. Só para firmar. Depois, na hora que soltar a raiz, que você vê que está firme, você vai lá e tira tudo. Tira devagar para você não machucar a orquídea. Aí. Aí. O meu substrato está acabando. Acabando. Tem que fazer mais. Nunca enterra o risoma, pessoal. Está aqui. Pegar o esfagno, que deixou ele no invicto. Aqui já é um adubo. Coloco o adubo aqui, ó. E coloco o esfagno em cima. Só para segurar o adubo e segurar um pouquinho a umidade. Aqui já está a placatinha feita. Está aqui, ó. Depois eu vou pôr o pendurador. Daí eu ver que ela está solta. Eu coloco presa no pendurador também. Então, está aqui, ó. Plantadas as duas. Que é essa lindeza aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo, beijo.